No terreiro o samba é, embalado pelo cheiro No tempero da lã pra fazer, na batida do pandeiro Na forma da mão vai dizendo no pé, o samba se não planeja O rote só se balança, e faz valer a sua herança Quem não dança segura a criança, quem não dança segura a criança Falou gente, muito obrigado! Tudo só o samba! No terreiro o samba é, embalado pelo cheiro Faz valer a sua herança, quem não dança segura a criança